Aj, 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 Ajene, vai tomar no cu! tm muito malado, não tenta com a tropa que tu não consegue surfo no dinheiro, eu to muito rico, fulei no fogo, falando express menina me adora, mandando mensagem, e ela toma olhada e eu pulo o splash mano eu não tento, é mais prazo uma mscik e eu e meus manos domina no track mano, esse guez, eu to muito malado, não tenta com a tropa que tu não consegue o seu shorty me liga, mas no que eu volto minha unzi na app borrando pra grana like jack, ela é gostosa igual kitty cat Bitch, eu não tento com a crew, yeah Tô no verão, mas faz frio, oh